Oi, 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 pessoal! Aqui é a Misaki, a gente voltou aqui pra falar do segundo livro da trilogia Firebird. A gente falou já do livro, do primeiro, que é Mil Pedaços de Você, e hoje a gente vai falar sobre esse aqui, que é o Dez Mil Céus Sobre Você. Então, esse aqui é o segundo livro, e eu acho que, arrisco me dizer que foi o que eu mais gostei, talvez, da trilogia tenha sido esse segundo aqui. Ele... Por que que eu mais gostei, né? Vamos justificar aí a minha opinião. Eu gostei porque eu achei que os personagens foram mais desenvolvidos, tinha coisa que eu esperava ler no primeiro, que, sei lá, foi a história super rápida e não foi desenvolvida, dos personagens principais mesmo, né? Do triangulozinho ali, amoroso. E aí eu acho que nesse livro aqui eles desenvolvem... A Claudia Gray, ela desenvolve mais, né? A gente vai ficar sabendo muito mais coisas sobre o Theo, né? Que é um dos assistentes, e sobre o Paul também, que é o, assim, o amorzinho da Margaret, né? Na outra história a gente descobriu, né? Então, olha só. Avisando, se você não viu o vídeo do primeiro livro e está assistindo do segundo, com certeza você terá spoilers no primeiro livro. Então, né? Se você não quiser ter spoilers, assista o vídeo do primeiro livro e depois leia a trilogia antes de assistir esse. Mas, enfim. Voltando, no fim do primeiro livro a gente descobre que o pai da Margaret não morreu, ele estava... Ele tinha sido sequestrado e levado para outra dimensão. E não tinha sido o Paul que tinha feito tudo isso. Ele era inocente e coitado, obviamente, né? Margaret achava que ele não podia ser culpado e realmente ele não era culpado. Um vilão muito mal, né? Chamado Wyatt Coley, que é um cara que quer, né? Dominar tudo e tal, né? O Vader aí na história. Ele é o grande vilão. E botou a culpa no Paul. Enfim. Nesse segundo... Nesse segundo volume aqui, eles vão ter que continuar viajando pelas dimensões. Porque vai acontecer uma determinada situação aí com o Theo. E o Paul vai sair atrás, né? De ajuda para o amigo dele. Só que daí o que acontece? O Coley, ele pega o... Rapta o Paul e divide a alma dele, né? Eles se referem aqui como Splinter. Eu não sei como eles traduziram isso. Mas enfim, ele divide a alma dele em quatro partes. E começa a chantagear a Margaret. E aí ele pede para ela realizar várias missões em algumas dimensões. Gente, estou sendo mordida pela minha gata aqui. Ai, se eu gritar, vocês já sabem. Enfim, ela vai meio que colaborar com o Wyatt Conley. Só que aí, ao longo dessas dimensões que ela vai passando, ela vai conhecendo várias versões do Theo e várias versões do Paul. Então ela tinha na ideia dela que todos os Pauls, todas as versões de Paul eram boas. E a maioria das versões de Theos eram más. E nesse livro ela vai ver que não é bem assim, né? Nem todo mundo é só bom e nem todo mundo é só mal. Então ela vai ver várias versões, tanto do Theo quanto do Paul e até mesmo dela. Ela também tem personalidades muito estranhas, né? Em várias dimensões. Então ela vai ver que não é assim, tudo meio preto no branco, não. Tem muitas variações. E ela vai ver que cada um é feito das escolhas que vai tomando ao longo da sua vida. E por isso eu gostei mais desse livro. Esse livro eu achei que ele, sei lá, traz uma mensagem maior até do que o primeiro. E é isso então, pessoal. Eu não vou falar muito mais sobre isso. Ele termina num cliffhanger muito do safado. Se você não tiver, se você, por exemplo, comprar esse livro aqui e não tiver o último, você vai ficar muito estressado porque você quer muito saber o que acontece. Então eu aconselho a, se você estiver lendo já esse segundo, a já comprar o terceiro para quando terminar esse aqui já ter ele para ler logo em seguida, ok? E é isso então. Um beijão para vocês. A gente fala do terceiro volume na próxima semana. Até!